Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jana Inna Taparel do blog Sempre Glamour e hoje eu vou ensinar 3 penteados muito fáceis pra vocês. Antes de tudo isso, eu lavei o meu cabelo com esse shampoo e esse condicionador da Trues e eu amei, achei que deixou meu cabelo super hidratado, fora que é muito, muito cheiroso. Esse que eu tô agora é um dos penteados, tá? Então vamos lá aprender! Para o primeiro penteado, eu vou começar aplicando um silicone reparador de pontas da Trues, ele é muito bom, deixa o cabelo sem frizz e eu comecei aplicando ele pra começar esse penteado super fofo, eu peguei um pouquinho a parte de cima do cabelo e eu não terminei de puxar, eu parei pela metade com o próprio cabelo, eu fiz o meio de um laço, um laço com o próprio cabelo. Gente, fica super fofo, eu tô apaixonada por esse penteado, fofinho, né? Vamos para o segundo que também é muito fácil. Nesse segundo eu vou fazer como se fosse uma trança embutida, mas com a ajuda de elásticos. Essa dica é pra quem não consegue fazer trança embutida. Eu amarrei um pedacinho do cabelo em cima, coloquei outro amarrador embaixo e daí eu vou pegando o cabelo por baixo, mexinha por mexinha e vou passando pelo meio, ó, porque a gente sempre coloca dois elásticos em cada mecha e daí a gente passa o cabelo de baixo no meio daquela mexinha que tá em cima, vocês entenderam? É bem fácil de fazer, é só testar e se você não consegue fazer a trança embutida, essa é uma dica ótima. Olha que bonito que fica! Agora vamos para o terceiro e último penteado, é com cachos. O meu cabelo não costuma durar cachos, gente, mas usando esses produtinhos da Truz, ele durou muito. Eu usei esse Fluid Fix porque ele ajuda a manter os cachos, ele serve também como protetor térmico. Então eu fiz babyliss, só que eu fiz babyliss no cabelo assim preso porque eu vi uma vez, eu achei sensacional e fica muito prático de fazer. Você faz e depois é só soltar os cabelos e tcharam! Olha que lindo! Para baixar um pouco o volume eu passei um pouquinho de fluido também nos cabelos, amarrei com um lacinho em cima e depois pra manter esse volume que eu achei que ficou ótimo, eu passei esse spray fixador da Truz, que ele não deixou o cabelo pesado, deixou o cabelo cheiroso, não ficou aquele aspecto duro, sabe? Eu passei bem pouquinho e os cachos duraram muito, eu amei! E aí, gente, vocês gostaram? Me contem qual foi o seu favorito. Meu cabelo não costuma durar muito quando eu faço cachos, mas usando esses produtos ele tá durando muito e ele tá muito bonito. Eu me achava estranha com cachos e dessa vez eu tô assim, ó, apaixonada, quero todos os dias meu cabelo assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!